Oi galera, eu sou a Duda Domiciana, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente, tô com essa cara de acabada aqui, mas eu já vou ficar bonitinha. E antes que eu me perguntei o que é isso aqui, gente, ontem, quando eu estava vindo pra cá pra São Paulo, porque eu tô em São Paulo, né, não tô na munição, mas amanhã eu tô de volta na munição, eu acho que eu dormi e eu bati a cara no vidro, porque eu não tava assim. Ah, eu acho que foi isso. Enfim, bora começar mais um vídeo. Hoje eu vou participar do clube do Guilherme Lima, então vem comigo acompanhar esse dia que vai ser incrível. Ah, agora eu estou em pijama, já tomei meu banho, mas coloquei o pijama só pra gravar pra vocês, e agora eu vou colocar minha roupinha. Agora eu estou aqui, arrumando meu cabelo, fazendo uma chapinha, né, gente, pra ficar bonitinho, assim, e já coloquei minha roupa. Quando eu acabar de fazer o cabelo, eu vou mostrar a roupa pra vocês, e eu acho que eu vou maquiar lá, vou maquiar no caminho, não sei, porque eu tô com medo de não dar tempo, porque é um pouco longe daqui de casa. Então é isso, acompanha, acompanha aí. Cheguei aqui, gente, no local, e só tem eu ainda, nem um pedaço chegou, mas eu cheguei cedo porque eu morro longe. E esse aqui é o meu grupo, que eu venho. Olha aqui. Ele é da Shen, e eu tenho desconto na Shen agora. O meu cupom de desconto é DudaD15, então quem quiser usar, pode usar, eu iria agradecer muito. Agora eu vou fazer minha make, porque eu vim de cara lá. Gente, eu cansei. Vim de cara lavada. E agora eu vou fazer a make, pra quando ele chegar já estar pronto, poder gravar os conteúdos antes. Vou começar a me maquiar agora, já que eu não cheguei, e passar um reboco nessa cara aqui, que, meu Deus. E, assim, eu não sei o que tá acontecendo com as minhas bases. Porque tem vezes que eu me chego muito branca. Não sei se é porque faz muito tempo que eu não passo, não sei. E porque eu tô morando na praia, eu moro na praia, né? Aí eu pego o sol, aí fica a cor totalmente diferente da base. Aí eu tô com medo. Vamos lá, vai dar certo. Tá dando tudo certo, não tá me enrolando. Gente, eu não sei se eu ainda sei fazer minha make, porque eu não tô mais usei desenhada. Eu nunca mais fiz. Então, eu não sei se eu ainda sei fazer. Isso me preocupa. Ai, meu Deus. Tô precisando fazer um curso de maquiagem, gente. Porque como que a pessoa um dia sabe fazer um desenhado e no outro dia não sabe mais? Eis a questão, né? Eis a questão. Olha, passei a base e ainda vou arrumar. E agora eu vou tentar fazer um desenhado. Tô pronta e foi o tempo do Guilherme chegar, gente. Eu acabei de me arrumar, o Guilherme acabou de chegar. Então, agora eu só vou passar um, como é que foi lá? Isso aqui, esqueceu não. Um iluminador, né? Pra dar um tchan. E é isso, amor. Deu certo a minha maquiagem. Estou aqui, ó, na frente da piscina, gente. Já já vamos comer. E aqui, assim, tá frio. Tá com o tempo, ó. Parecendo que vai chover. Já choveu, na verdade, né? E eu tô com esse look aqui, de frio. Porque eu tô com frio. Olha quem. Ah, tá tudo mal, opa. E aí, irmão? Tá bençado. Como tá a sua felicidade hoje? Fiquei meio ansioso, já acordei meio ansioso. Agora eu tô de boa, mano. Porque eu tô vendo o pessoal chegar, o povo tá conversando com ele, ele vai me distrair. Mostra o seu look. Ah, mano, claro. Eu quero que eu já fazia por enquanto, assim, na chinela, entendeu? Porque o nó é desse, tio. O nó chega assim. Mas eu tô me arrumando ainda, entendeu? Ainda tem que colocar meus anéis, pá. Mas eu já tô de pulseira, já tô quase pronto. Tá. Só falta o tênis. Tá se achando muito, chega. Tô de roupa. Eita, como quase caiu na pra sentar. Nosso look. Gente, tô aqui com esse arco-íris. E vai começar aqui a cor. Gente, você tá com vergonha, né? Você tá com vergonha? Nem um pouco, sabe? Não, não, não. Agora os meninos vão gravar. E eu e a Arco está aqui. A gente ficou morrendo de vergonha, não foi? Sim, gente. Agora eu achei bem dele. Fala. Se a gente ficou agora. A gente foi no dedo assim, ó. Gravamos a primeira cena. Agora vamos trocar de look, né? Ainda não sabemos que roupa vamos colocar. Aqui começou a chover, gente. A gente gravou na chuva. Aí agora a gente vai gravar aqui dentro, olha. A gente ficou morrendo de vergonha? O que é isso? O que é isso? O artista é meu fã. Foi mal, mano. Foi mal, né? Foi mal, né? É mentira. É o serinho ali. Ah, isso aqui, gente. Tá ligado, né? Pra a gente não passar mal na hora do clipe, né? Senão nós... Muita emoção, né? O Rafa ficou pronto. Massagem, né? Mentira, né? Vai, faz aqui agora, vai. Perfeito, não. Não, falta mais um pequeno. Essa foto aqui. É chato, Paulo. É dinheiro, ó. Trocamos o look, gente. Agora é preto. Eu viro a nota de preto. Agora vou desesperar. Tá acabando, tá acabando. Eu acho que é a última, né? Eu acho que é a última. E a última cena, eu acho que a gente vai... 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 A gente vai numa balada. Exatamente. A gente também vai... Que vergonha. Não, mas agora já passou. Mas eu vou desvergonhar, já? Não, só que aí... Teve uma hora que a gente tava gravando lá fora ainda. E os colegs tavam falando que ia ficar puxando uma ou outra. Ai, né? Gente, a cara dela foi a melhor. Agora é você. O que você que tá achando? Olha, eu tô achando, tipo, muito irado, sabe, véi? A galera, tipo, meu... É muita cor. Ele tá muito nervoso. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Muito desânimo. Vai. Batalha de rima aqui no meu... Vamos tocar de novo, irmão. Vai, 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 vai. Bota a decorada, vai. Ó, tô de volta no duelo pra alegria de vocês. Ele botou de novo, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tô de volta no duelo pra alegria de vocês. O Faria já aprendeu. Agora é sua vez. Você tem a pele queimada, a cara desfigurada. Ainda bem que usa máscara. Ô, moleque, até te acha um cara legal. Mas é uma pena que não passa de um retarda do mental. A única explicação pra você ser teu demente aqui. O câncer destruiu tudo, inclusive, a mente. Tá ligado que, mano, o guizinho se atrapalha. Tá ligado? É rima decorada. Cê sabe que, mano, eu sou o guizinho. Tira aí por pra minha casa. Cê sabe que, mano, ó... Não vou... Nada, nada. Tá ligado que eu... Ai, tu ganhei. Eu ganhei o caramba. Você tá aí rebolando. Cê sabe que, mano, eu vi um rabo, olha aí. Tá ligado? Eu te amo aqui. Tá ligado que eu te amo de Super Sayajin. Aê, toma. Isso foi bom, né? Faz sentido. Vamos colocar a roupa e bora trabalhar. Finalizamos o clipe do Guilherme. O que você achou, Guilherme? Mano, eu amei demais, rapaziada, a participação de todo mundo. Ficou muito top. Ficou divertido. Ficou divertido e polêmico também. Então foi isso. Se inscreva no canal. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, rapaziada. Obrigado por todo mundo ter acompanhado o nosso make-off. Tudo que a gente gostou. Muito obrigado, Dudinha, por você ter que vir aí. Tamo junto. Ela tá indo embora agora, entendeu? Valeu, rapaziada. Todo mundo que pôde colar. Faço uma declaração. E é isso. Um beijo. Tamo juntão. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.